Salve aí pessoal, aqui é o Val do canal DJ Aventureza, estou aqui no centro do Vale Sul Shop, estou com o meu filho Dudu Estamos jogando na loja Everest, trocar o tênis dele aqui, ele comprou o tênis domingo, ontem e o tênis ficou pequeno, vamos trocar E aproveitar e mostrar a loja para vocês aqui, fica no Vale Sul Shop, vem comigo, estou aqui no Vale Sul Shop Aí o Eduardo vai trocar o tênis, comprou ontem, estou com o Pedro, o vendedor Pedro de Everest, melhores opções aí, paredão recheado de All Star Tem brands também, Rocks, variedades de modelos, lançamentos, variadas cores também, são exclusivos da Converse Tem roupas também, agasalho, tudo que vocês precisarem aí, aqui no Grand Starbucks, o Shopping Vale Sul Vale Sul Shop, aí ó Mano, o da Uça é mais confortável Vamos aí, vamos mostrar uma para a loja de Ray-Ban também E aí galerinha que curte nossos vídeos aí, aventuras é com nós mesmos, aí é um tênis aí, ó Pedro acabou de falar dos tênis aí, vamos mostrar aqui mais os tênis aí, as marcas Eles estão aqui, ó Só Yoshi Aqui vem de Ray-Ban também. Aí Dudu, e esse aí? Você tá achando esse aí? Não quer esse aí? Eu vou pegar a minha academia que tá na sacola. Vou pegar a sacola. Vou pegar esse pental tênis aí. Aí sim, pessoal. Aí Pessoa, tá muito tempo aqui na loja já? Mais de dois anos já. Já tá uns dois anos. Tem um garot filho com quatro meses? Tem quatro meses, o Neneco aí. Como é que ele chama? Chama Ravi. Manda um abraço pro Ravi aí, ó. Aí eles estão aí comprando com nós. Paredão de infantil aí, ó. Aí Ravi, olha só. Roupa pra crianças também, adolescente aí, ó. Jovem. Aí, ó. Os dentes pras crianças aí, ó. É isso aí. A loja fica aqui no Vale Sul Shopping. Em São José do Campo, no Jardim Satélite. Ó, Lanche, Amarelinho Lanches. Doce São Paulino. Fica no Cerejeiras. Perto do Novo Horizonte. Lanche de boa qualidade. É só ligar, marcar. Eles avisam que é pronto. Opa, caiu um... Olha os bonezinhos ali. Caiu os bonezinhos ali. É isso aí. É, Dudu, mostra aí. Aí, pessoal. Olha o tênis de marca aí, né? Pra venturando. A primeira marca brasileira a entrar na NBA, ó. A marca brasileira? A marca brasileira, ó. Aí, sim. Comprou essa marca aí desde que eu não fui batista. Aí, sim. O Pedro falou, profissional na área, né? Entende? É um tênis bonito, ó. Vamos ver se o Dudu vai ficar com ele aí, pessoal. Ô, Pedro, eu tenho uma... Você tem candidato a viradora já pra ir sempre pra voltar ou não, né? Não tenho, cara. Então, tem a Maria do Amarelinho. Ela é candidato a viradora. A gente tá ajudando ela aí. Se você puder voltar nela, o pessoal aí, a gente agradece. Fechou. Valeu. O Dudu tá em dúvida aí, né? Na hora que ele escolheu o tênis aí, aí eu vou mostrar pra vocês o final, tá? Do vídeo, tá bom? Valeu. Valeu. Pessoal, o Dudu tá em dúvida aí. Vai mostrar, vai mostrar aí pra ele. Reflete a luz, né? Isso, esse mesmo. É um tênis camaleão aí da UFSS. Ah, um tênis camaleão? Isso. É um tênis camaleão de cor. É? Chique. Ah, esse é... Esse também é bonito. Olha só. Mais bonito ainda. É que da UFSS eu acho ele mais confortável. Tem que ter a palmilha, a palmilha, a palmilha, a palmilha, a palmilha mais confortávelzinha. Ah, tá. Ela é feita de cloro adetano também, então mais quente não é conservador. Ah, ok. Tem que ter a palmilha aí. É. Acho que vai levar o Taú. É. Aí, ó. Criançada aí, ó. E aí, ó. É. Esse aqui é 30 dias pra trocar? 30 dias pra trocar. Só não esquecer de trazer a notinha, viu? Sem notinha não troca. Aí pode ser até não ver. Sem notinha não. Você já pegou o 43, que ele tinha comprado 41. E aí, Dudu? Gostou agora? Agora sim, né? Ficou bom? Ficou bom. Falou pra galera vir na loja então aqui no... É. Coloca aqui na Everett. Aí sim. Tem que falar com o Pedro, o vendedor Pedro. Olha aí. Olha os raibão, olha os raibão. Gostei dos raibão. Peguei bem. Peguei bem. Você tá com a geladeira aqui, ó. Olha aí, ó. Tem a gelada também aí, ó. Tem, ó. Cervejinha pra quem gosta. Qual o seguinte? Troca a Coca pela água. Que é uma água? Isso pro lugar da Coca. Pra hidratar, né, cara? Pra hidratar, beleza? Aí, ó. Água da Everett aí, ó. Nossa, vamos fazer uma propaganda aí, Everett. Olha uma propaganda aí, Everett. A maior do Brasil. Loja Cervejinha. Loja Cervejinha. Aí, tem até o estacinho, hein. Check. 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 Bom pessoal, fica assim então, já trocou o tênis, aí o Pedro já fez a troca pra nós o tênis, você vai curtir o vídeo aí no YouTube, hoje amanhã no máximo vai estar no YouTube com o Pedrão Curtir e o pessoal da loja aí também, cheio de um abraço. Olha aí, um abraço viu, cola aqui é maior no Brasil, fica no Vale Sul, no Jardim do Satélite E em frente ao Starbucks aqui ó, portaria D, um abraço viu meu amigo, Deus vencê Não tem como errar a portaria D, olha lá pessoal, valeu, boas vendas Obrigadão, tamo junto Tamo mais, tchus, é isso aí pessoal, que vem aí na loja aí, o Pedro trocou o tênis aí Né Eduardo? E agora? Fim do vídeo? Abraço pessoal, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho